Israel é pioneiro no desenvolvimento de veículos autônomos, abrangendo aéreos, terrestre e aquático, que estão na vanguarda da tecnologia global. Eles são usados em operações militares, reconhecimento, coleta de inteligência, segurança de fronteiras, defesa de perímetro, desativação de explosivos, segurança marítima, vigilância e operações de busca e resgate. No geral, os sistemas não tripulados israelenses são altamente avançados e eficazes, tornando-os um ativo valioso para a segurança militar e aplicações civis. E hoje mostraremos os nove melhores sistemas não tripulados de Israel que vão acabar com os terroristas do Hamas. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Hermes 45 O Hermes 45 é um sistema de aeronave tática não tripulada multiuso projetado pela Obit Systems para operações em terra e mar, com uma ampla gama de cargas úteis avançadas. Deixando poucos rastros táticos e com alcance e duração estendidos, o Hermes 45 é projetado para apoiar o escalão tático superior, fornecendo inteligência, vigilância, aquisição de alvos e missões de reconhecimento que exigem longa duração. O Hermes 45 permite missões avançadas com alcance de voo de 200 quilômetros, ou alcance estendido com tempo de voo de até 22 horas. Sua base de carga interna exclusiva suporta até 20 quilogramas de equipamento de missão, incluindo sensores eletro-ópticos infravermelhos, radares marítimos, sensores de domínio de terreno e outros. Podendo ser implantado por apenas dois operadores, o Hermes 45 pode ser facilmente lançado a partir de plataformas terrestres e marítimas. A recuperação automática de precisão do Hermes 45 é concluída sem a necessidade de uma pista de pouso ou uma área de pouso extensa. Todo o processo de recuperação e relançamento leva menos de 30 minutos. Spike Firefly O Spike Firefly, uma miniatura tática de armamento voador, é um novo membro da família Spike de missões de precisão desenvolvida pela Rafael Advance e Defense Systems, uma empresa de tecnologia de defesa com sede em Israel. A munição voadora é destinada para uso por infantaria desmontada, fuzileiros e forças especiais em operações de guerra urbana. As capacidades típicas do Firefly em missão incluem consciência situacional, engajamento de alvos inimigos além da linha de visão e reconhecimento de cenários de batalha urbana para manobras táticas. O Spike Firefly, miniatura tática de armamento voador, é equipado como ogiva de fragmentação omni-direcional, pesando 350 gramas. A ogiva oferece alto poder letal com efeitos explosivos contra estruturas inimigas protegidas, além da linha de visão. A arma voadora tem uma velocidade de manobra de até 60 km por hora e uma velocidade de deslocamento de 70 km por hora. Ela possui um alcance operacional de meio quilômetro em cenários urbanos e até 1 km em ambientes abertos. Skylark 3 O Skylark 3 é um sistema tático de mini-aeronave não tripulada em desenvolvimento pela Elbit Systems, uma empresa israelense de eletrônicos de defesa. Ele é baseado na família Skylark da Elbit System, que está em serviço com mais de 300 clientes internacionais. O Skylark 3 é uma aeronave não tripulada de asa fixa, alimentada por um novo sistema de propulsão híbrido, que integra motores elétricos e de combustão interna. O sistema foi projetado para operar por até 20 horas em condições adversas. O drone pode transportar uma carga útil, que inclui sensores infravermelhos ópticos e eletro-ópticos de alta resolução, bem como análise de vídeo, inteligência eletrônica e cargas de inteligência de comunicações. O Skylark 3 pode atingir uma altitude máxima de 3.600 metros e uma faixa máxima de 120 km. Hermes 450 O Hermes 450 é um sistema aéreo não tripulado tático de alto desempenho de múltiplas funções desenvolvido pela UBIT Systems. Ele tem servido como a principal plataforma de inteligência, vigilância, aquisição de alvos e reconhecimento das forças de defesa de Israel por mais de uma década. O Hermes 450 carrega duas cargas úteis ao mesmo tempo e pode suportar uma ampla gama de sensores. A capacidade máxima de carga do drone é de 180 kg. As câmeras eletro-ópticas infravermelhas transportadas pelo Hermes 450 permitem capturar imagens de alta qualidade durante o dia ou a noite. A carga útil também inclui um designador a laser para designar alvos. O sistema aéreo não tripulado é totalmente autônomo, desde a decolagem até o pouso. O piloto automático do Hermes 450 permite que a aeronave decole e aterrisse com segurança. O Hermes 450 tem uma velocidade máxima de 176 km por hora e uma velocidade de cruzeiro de 130 km por hora. Ele pode operar por 17 horas e a autonomia pode ser estendida para até 30 horas com a integração de tanques de combustível externos. A aeronave tem um alcance máximo de 300 km. ROCK O ROCK é um veículo terrestre não tripulado de tração 6x6, projetado e desenvolvido pelas empresas israelenses Elbit Systems e Roboteam. O ROCK é um veículo de múltiplas cargas, capaz de transportar até 1.200 kg de carga, mantendo sua manobrabilidade e capacidade de transferência. A arquitetura de carga plug-and-play do veículo permite a integração perfeita de diferentes cargas. As cargas de câmera no veículo não tripulado fornecem feeds de vídeo de alta definição em tempo real, tanto de dia quanto de noite em 360 graus. O ROCK pode ser usado para entregar suprimentos, logística e apoiar missões de evacuação de feridos. Ele também pode funcionar como um sistema de armas remoto e ser implantado a partir de aeronaves de decolagem e pouso vertical pequenas para realizar missões de coleta de inteligência no campo. O veículo não tripulado é alimentado por um sistema de energia híbrido modular, que inclui baterias e um gerador interno opcional. Ele tem uma autonomia de até 8 horas e pode atingir uma velocidade máxima de 30 km por hora. Rotten L O Rotten L, ou Rotten Light, é uma munição de permanência tática baseada em uma plataforma leve de múltiplos rotores que oferece excelentes capacidades contra sistemas inimigos de baixa assinatura em ambientes complexos. O drone leve pesa apenas 4,5 kg, embalando uma impressionante variedade de sensores, incluindo câmeras de dia ou noite usadas para pilotagem e reconhecimento. Além disso, múltiplos transdutores acústicos permitem evitar obstáculos e voar através de espaços internos de edifícios, entrando por janelas, ruas estreitas urbanas ou vegetação densa. A configuração do quadricóptero permite que o Rotten L paire sobre uma área específica por até 45 minutos e tenha uma velocidade máxima de até 92 km por hora. A ogiva do Rotten L é composta por duas granadas de fragmentação configuradas com um mecanismo de segurança duplo. Heron TP O veículo aéreo não tripulado Heron TP é uma variante avançada do Heron 1, desenvolvido pela indústria aeroespacial israelense, para atender às diversas necessidades das forças armadas. As capacidades de missão do drone incluem vigilância, reconhecimento, avaliação de danos de combate, aquisição de alvos, reabastecimento aéreo, coleta de inteligência e defesa contra mísseis. Os sistemas de missão do Heron TP incluem radar de patrulha marítima, medidas de apoio eletrônico, inteligência eletrônica e de comunicações e radar de abertura sintética. As imagens em tempo real e os dados de telemetria coletados pelos equipamentos são transmitidos para estação de controle terrestre usando propagação de linha de visão e comunicações via satélite. O drone tem um peso máximo de decolagem de aproximadamente 5.300 kg e é capaz de operar por até 36 horas em todas as condições climáticas. Equipado com um motor turbo-hélice Prate & Whitney de 1.200 HP, o Heron TP pode voar a velocidade de 370 km por hora e atingir altitudes de até 13.700 metros, acima do tráfego comercial. Seagal O Seagal é uma embarcação de superfície não tripulada de múltiplas funções fabricada pela Elbit Systems para atender aos requisitos da missão de guerra marítima das forças navais em todo o mundo. A embarcação é capaz de realizar operações de contramedidas contra minas, envolvendo a detecção, categorização, localização, reconhecimento e neutralização de minas navais no leito do mar, ancoradas e flutuantes. Ela também pode ser empregada em guerra anti-submarina, inteligência, vigilância e reconhecimento, guerra eletrônica, segurança marítima e missões hidrográficas. A embarcação Seagal está armada com um sistema de arma controlado remotamente, equipado com uma metralhadora de 12,7 milímetros. O sistema de lançamento de torpedos na embarcação permite o disparo de torpedos contra submarinos OX e garante a proteção dos ativos navais, áreas críticas do mar e ativos de alto valor contra submarinos. A gaivota atinge uma velocidade máxima de 60 km por hora e pode operar continuamente no mar por mais de quatro dias. Hermes 900 O Hermes 900 é um sistema tático de veículo aéreo não tripulado de média altitude e longa duração, projetado principalmente para permitir que as forças de defesa de Israel realizem operações de inteligência, vigilância, aquisição de alvos e reconhecimento. O Hermes 900 é fabricado pela Elbit System e deriva do Hermes 450. O Hermes 900 é principalmente usado para capturar imagens em tempo real do campo de batalha e transmiti-la para uma estação universal de controle terrestre. O Hermes 900 está configurado para operações múltiplas, mesmo em condições climáticas adversas. Suas características incluem aviônicos de última geração, trem de pouso retrátil e sistemas internos de decolagem e aterrissagem automáticos. O Hermes 900 possui sensores eletro-ópticos e infravermelhos, equipamentos de vigilância térmica, designador a laser e sensores de inteligência eletrônica. Ele utiliza vários sensores e comunicação via satélite para captura e transferência de dados em longo alcance. O Hermes 900 pode voar a uma altitude máxima de 10 mil metros. A velocidade máxima do drone é de 222 quilômetros por hora. O que você achou disso tudo? Será que finalmente Israel irá acabar com Hamas? Deixe nos comentários a sua opinião. Bom pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau!